E nós vamos receber um grave paraíso. Esse disco concorreu esse ano, embora o Paul Simon tivesse sido o grande vencedor do Grammy do ano passado, com vários prêmios, porque o compacto tirado... Nesta noite. Nós estamos felizes de participar. O que é realmente extraordinário, é bom estar aqui, é bom estar no Radio City Music Hall, e especialmente ver como todos vieram aqui, cantaram e se apresentaram. Senhoras e senhores, eu vou dizer boa noite agora, mas eu vou chamar Dion para que a gente possa terminar conforme terminamos. E assim a Rede Globo apresentou ao vivo, diretamente no Radio City Music Hall em Nova York, a trigésima festa do Grammy 88. Ali é a linha de chegada. Entre o rosto e o retrato, o real e o abstrato, entre a loucura e a lucidez, entre o uniforme e a nuvem, entre o fim do mundo e o fim do mês, entre a verdade e o rock e o inglês, entre os outros e vocês, eu me sinto um estrangeiro. . Passageiro de algum bem . Que não passa por aqui . Que não passa de ilusão Eu me sinto estrangeiro Passageiro que algo vem Que não passa por aqui Que não passa de ilusão Entre mortos e feridos Entre gritos e gemidos A mentira e a verdade A solidão e a cidade Entre um copo e outro Na mesma bebida Entre tantos mortos Com a mesma ferida Eu me sinto estrangeiro Passageiro de algum trem Que não passa por aqui Que não passa de ilusão Eu me sinto estrangeiro Passageiro de algum trem Que não passa por aqui Que não passa de ilusão Eu me sinto estrangeiro Passageiro de algum trem Eu me sinto estrangeiro Passageiro de algum trem Ah, teu cabelo cresceu, hein? Como é que o meu não cresce O teu cresce tão rápido? O teu, então? Ele ficou uma árvore Mas o teu cresceu demais, né? Fala aqui comigo É, ele cresce Tem que cortar Mas quando você veio aqui Não tava aqui? Tava Tava Como é que o meu não... O que que tu faz pra ele crescer? Faz quase tempo também, né? Mas o que que tu faz pra ele crescer? Porque não tem nada na cabeça Então você serve E como é que quando tu canta Não tem sotaque de gaúcho Quando tu fala comigo? Eu não tenho cantando Não tem Vocês acham que ele tem sotaque de gaúcho Quando canta? Não tem mesmo, né? Não tem mesmo Agora quando fala... Só tem Olha quando é sotaque Nem precisa dizer que tu é colorado, né? Não, eu sou gremista Eu já fui Hã? Eu também fui Porque o Grêmio tá super foda Do Renato, né? Eu sou Colorado Ah, mas você é gremista? E foi em Inter? E você é o que? É colorado ou é grêmio? Ah, grêmio não Grêmio não, eu sou colorado Então eu tô Eu tô um passageiro fora do trem A gente pode mudar de time também A gente negocia Faz qualquer negócio Valeu, muito obrigada Pela presença de vocês Deixa eu mostrar mais uma vez Aos baixinhos O disco aqui deles Sem sotaque Só falando Ele faz o sotaque com a gente E vamos curtir mais um pouquinho Engenheiros do Hawaii No nosso show Entre o rosto e o retrato O real e o abstrato Entre a loucura O ocidente Pela Xuxa E reuniu mais de 30 artistas Entre eles Fábio Júnior Giliar Zizi Posse E Sandra Sá Junto com os baixinhos Eles cantaram, dançaram E fortaleceram A animada corrente De solidariedade As vítimas das enchentes No Rio Toda a verba Arrecadada no show Vai ser encaminhada A coordenadoria estadual De desenvolvimento social Cada um cantou o que quis E tudo lembrou o Rio Com emoção ou com bom humor Foi uma noite de clássicos E de momentos Da mais legítima E emocionada Rasgação de seda De Jorge Bem Com admiração Para Caetano De Chico Buarque Com carinho Para o Rio de Janeiro Ninguém obedeceu ao roteiro Mas a insubordinação Destes dois filhos da Bahia E dos três super cariocas Criou uma noite De pura magia Para o Rio de Janeiro Mas e eu falar Que eu quero ser diferente Tá bom demais Pelo menos Eu não saio da reta Por isso eu sempre sou E-e-e-rão O-a-o-a E-e-e-rão O-a-o-a E-e-e-rão O-a-o-a E-e-e-rão O-a-o-a E-e-rão Muito Rio de Janeiro Oparo Marcando o passo, vou seguindo, sem ser muito ligeiro Com cuidado pra não ser o primeiro É bonito, eu invito, mas o pódio não é pra mim Essa é sua vida! Se eu me esforço demais, vou ficar cansado Já dá pra enganar eu ficando suado Se reclamar, eu faço a culpa no patrocinador Não vou dar um pé, porque não ia dar pé Não ia dar pé, porque não vou dar um pé De qualquer forma, eu pego o branco, porque eu gosto da cor Por isso eu sempre sou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.